Fala galera, beleza? Eu sou o List, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft TopCraft, mano. Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor. E hoje, por incrível que pareça, nós vamos decorar a nossa casa. Não, não vai vir uma piada, não vai vir um corte engraçado, a gente realmente vai decorar a nossa casa hoje. Eu não vou mentir que é muito estranho até pra mim falar isso. Ah, e antes, eu tenho que mostrar uma coisa ultra legal, nota 1 milhão pra vocês. Eu entrei no servidor, e o Vida mandou, boa noite Bruno. Eu que sempre mando, boa noite Bruno, pra ele. E não, nem eu e nem ele se chama Bruno, tá? Só pra deixar bem claro. Aí o Feromonas, o Feromonas mandou, boa noite Bruno. Eu falei, GG, GG, GG. Daí o Vida falou, GG, deu pro Feromonas, GG, GG. Bom, já que, né, já que, né, deu a mão, dá o braço. Falei, Feron, manda assim, se inscreva no canal LGGJ. Daí ele falou, se inscreva no canal do Feromonas. Mesmo assim, eu falei, GG, o Fer não tá falando comigo, eu tô feliz. Daí ele mandou um, se inscrevam no canal do LGGJ, ele é fofo. Yoooouu. Gente, não gente, sinceramente, se inscrevam no canal do LGGJ, ele é fofo, ativem o sininho. Yoooouu. Enfim, brincadeiras à parte, a gente realmente vai decorar a nossa casa hoje, é muito difícil de acreditar, né? Bom, o meu plano é o seguinte, eu pegar aqui tudo e transformar, tipo, num subsolo, por causa que, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não sei se eu mostrei ainda, né, eu nem sei aonde que vai dar a escada, né? Mas a nossa casa nova, que ainda não decorou, a gente nem usa ela por causa disso, ela tem uma escada subterrânea. Aqui, ó, aqui a nossa casa, que a gente quase não usa, né? Meu plano é decorar tudo aqui, o andar de cima e aqui, ó, tem uma descida. E olha, a descida dá bem aqui. Bom, dá pra eu ver alguma coisa pra adaptar a escada depois. Porém, por agora, é isso. Aliás, uma coisa que a gente tem que fazer antes de começar qualquer coisa aqui no vídeo, eu mandei um Dan Rick que tá aí e ele falou, oi. Então, o nosso mano Dan Rick tá online. Eu, literalmente, tô precisando de um Ender Shast faz tempo. Vamos ver se ele tem algum item pra craftar ou pra nos fornecer. Daí eu pago em diamante. Mas na real, na realzinha mesmo, é que eu não falei com ele ainda, eu queria falar com ele. Quero ter amigo, gente, quero ter amigo. Bom, vamos bater ali na casa dele, vamos ver se ele tá lá. Bom, chegamos aqui na casa do Dan Rick, vamos tocar a porta dele. Dan! Eu tô batendo na porta pra entrar. Ah, já saí, já saí. Ah, oi, bom? E aí, rapaz, beleza? Bom, bom. Ó, eu vim aqui pra te propor uma coisa, uma troca interessante. Ó, eu preciso muito, muito de um Ender Shast. E daí? Um Ender Shast, tá. Ah, é um Ender Shast, Ender Shast. Então, se você me fornecer ele, eu te dou uma flechada rara. Não, você vai me acertar com a flecha? Ué, mas é uma flecha única. Que isso, mano? Tá, 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 o que que você quer, então? Ué, não sei, eu vou tomar uma flechada. Você quer tomar uma flechada, então? Eu tenho uma Ender Shast, agora fiquei curioso com essa flechada, vamos ver qual é que é. Tá bom, tá bom. O Dano voltou em mim, né? Tá, ela não era tão especial, não. Eu me equivoquei. Tá bom, eu tenho um Ender Shast aqui. Tá, eu tenho uma coisa pra você também, fala o número de um a dez. É, nove. Nove menos dez dá um, então toma um diamante. Caraca. Zueira. Não sei quanto eu dei, é teu. Pega, 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 pega. Me deu onze, cara. É teu, é teu, é teu. Então, é, aqui ó, pra tratar nossa amizade, beleza? Beleza, beleza. Cara, quando tu precisar de um Ender Shast, pode vir de novo, que é só trazer os onze diamantes que tá ótimo. Não, 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 foi dessa vez, né, tá, tá louco, tá louco, tá bom, tá bom, beleza, cara, tô rico aqui. Ó, o cara me roubando os diamantes, entendeu? Valeu, 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 gente, seguinte, rolou um bagulho aqui que caiu a energia de casa. Eu tava gravando um take aqui e só caiu, então deixa eu explicar pra vocês o que eu fiz aqui. Eu peguei todos os itens importantes que tinha aqui no meu cofrezito e botei aqui no Ender Shast. E daí eu falei com o Vida, basicamente, eu vou resumir pra vocês que eu falei com ele. É, eu descobri que ele tem um crush na Sam da série, tô vazando aqui pra vocês. Eu também falei que eu quero fazer uma proposta de negócio com ele futuramente. Só que daí vocês vão ver isso em próximos vídeos. A parte boa é o seguinte, aqui em casa estava piscando toda hora a luz e tava caindo. Tava horrível de gravar, de fazer qualquer coisa, até por isso que eu não estou fazendo lives, tá ligado? E bom, depois que o meu pai reclamou um montão com a operadora de luz, parece que tava rolando isso no quarteirão inteiro. E daí os caras desligou a luz mesmo e veio arrumar o poste. Então, até onde indica, parece que vai parar de cair a luz. Então eu vou conseguir trazer vídeos maiores e com mais qualidade, porque eu não vou ter que gravar com pressa. Isso é bom, isso é bom. Ah, aliás, deixa eu mostrar pra vocês o que eu guardei aqui. Todos os meus diamantes, minha nederita, alguns minérios aleatórios, a flor do Weaver, que é bem boa, a luneta do Jazz e os fragmentos de diametrisse que o Jazz me deu. Então, são itens importantes que eu gostaria de guardar e que eu tenho muita felicidade de ter. Então, estão aqui, né? E ô, se inscrevam. Alô? Tá bom. Olá, olá, olá. Você queria, parece que você queria falar alguma coisa interessante, por isso eu tô até gravando. Pode falar. Então, você não tá no Discord mesmo, velho, vagabundo. Tem que ficar no Discord, caralho. Tá com saudade, é? Galera da Irmandade tem que dar exemplo. Entendi, porque você tá sussurrando no ASMR. Gostou? Achei legal, achei legal. Dá aí pro vídeo, dá aí pro vídeo. Olha. E bom, como a gente vai decorar a nossa linda e humilde casa. É muito fofinha, eu gosto dela. Seria uma boa a gente começar já tirando esse baú que tem aqui e essa crafting table. Eu acho que o ideal pra poder decorar uma casa é literalmente não ter nada dentro dela pra obstruir o nosso tempo aqui pensando, decorando e tudo mais. Então, quebra... Como que... Legal. Tá, eu tenho que dar um jeito de desvaziar esse baú. Meu Deus, tem muita coisa. Ah, aliás, já que eu tô com o Netherrack no inventário, vamos colocar um pouquinho mais aqui perto da casa do Apu. Vamos ver se ele vai descobrir alguma hora. Ó, aqui já tá ficando com mais, né? Ele percebeu o bloco daqui de dentro? Vamos trocar mais um. Vamos trocar os blocos debaixo da cama dele. Aos poucos o Apu vai virando um menino Netherrack. Que mais bloco eu posso trocar? Vou trocar um desse lado aqui agora também, né? Ó, esse aqui do botão é bom. Será que ele já tá percebendo? Comenta aí no meu vídeo se ele já começou a perceber a Netherrack. Eu quero ver no que vai dar isso, vai ser interessante. Enfim, preciso de dois baús. Ou quatro, né? Pode ser quatro também. Tá, vamos deixar os baús aqui de qualquer jeito mesmo agora? Porque o único trabalho agora é literalmente limpar tudo e daí depois eu vou lá e me preocupo em arrumar, tá bom? Não é não, Aranha? Será que agora cabe tudo no meu inventário já? Ou não? Algumas coisas não coube, mas dá tempo de voltar e pegar. Sai da minha janela, Mardita! Aí, boa! Pegamos tudo. Só guardar. E daí a gente pode começar a ir atrás da nossa decoração. Tá bom. Vamos começar a decorar nossa casa. Algumas coisas que eu acho que são bem legais. Essa escada de Inusito Polido, eu já ia ter que fazer ela. Eu gosto dela, eu acho um bloco bem bonito. Hum... O que mais? Eu queria pegar dois muros desse bloco. A gente vai usar o cortador de pedra que tá lá fora. Eu vou precisar do meu Ender Shast também. Eu acho que ele vai ser legal na construção. O sino eu quero levar. Não sei onde eu vou colocar, mas eu quero levar. Eu acho que uma cerca agrega bastante. Eu vou vendo o que eu acho legal, eu vou pegando, gente. Eu queria levar mais uma cama roxa. Cara, eu vou precisar... Pera aí, o foco tá online, hein? Putz, o foco não tá online. Eu preciso ir na loja dele, só que eu não lembro o preço. Tá, vamos na loja do foco que eu preciso comprar lã. E vamos torcer. Torcer muito pra que a loja dele aceite pagamento em diamantes. Enfim, bora lá. Beleza, estamos aqui na área de lojas. Vamos pegar uns gravetos, uns diamantes. E a lupa que o Jess deu pra gente. Aquela ali é a loja que a gente tem aqui. Essa é a loja do foco. Essa aqui é a minha, por sinal, aqui, ó, gente. É a loja do golem. Eu vou arrumar um esqueminha pra gente conseguir divulgar essa loja melhor pra galera vir comprar. Aliás, vamos ver se a gente teve alguma venda. Vai que teve. Ah, ninguém comprou nada ainda. Eu, 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 eu acho que eu tenho que divulgar a loja, senão a galera não vai vir comprar, não. Não, o legal foi o delete, que abriu uma loja e a loja dele não tem entrada. Tipo, quem quiser comprar na loja dele faz como? Tipo, não compra? Eu, eu não entendi o porquê ele fez uma loja que não tem porta, mas tá. Ufa, que legal, hein? É em breve, em breve. Bom, estamos aqui na loja dele e, ó, bem-vindos a Lan House do foco. Aproveite a nossa promoção de lãs apenas hoje. Pra hoje, né? Hoje, ontem, ontem. Preço, dois packs de lãs, é, preto, roxo, oceano por um diamante. Tá, é o que eu queria. Deixa eu ir assustado, então. Então, é dois packs de lãs por um diamante, tá bom? Vou baixar a roxa. Um, dois. Ih, eu quero mais roxo. Tem mais roxo aqui? Não. Ah, vai sim, então. Então, um pack de, dois packs de roxo por um diamante. Eu acho que tem uma bigorna aqui, vou renomear pra ele saber que veio de mim, né? Não tem, se tivesse eu renomeava. Enfim, tá aqui, ó. Tá pago. Agora, será que ele tem uma crafting table? Tem, tem, tem. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu queria ver se dá pra fazer quadro com lã. Dá. Vamos fazer aqui, ó, seis quadros, galera. Seis moldus. É quadro, quadro, quadro. Por causa que vai ser bastante útil pra gente. E só pra gente não ficar sem graveto, já que é um item muito importante, vamos fazer mais. Bom, vamos guardar nosso diamante aqui, só pra gente não correr risco de perder eles. E guardar os gravetos que sobrou aqui. Tá funcionando, vamos pra casa. Beleza, agora que estamos aqui na nossa casita, vamos começar a espalhar algumas decorações. Tipo, uma escada aqui, um desse daqui aqui. Eu acho que o Ender Chast fica legal aqui. Vamos colocar uns quadros também. Que tal um quadro aqui? Pera, acho que tem que botar esse daqui pro quadro ficar reto, né? Eu tava pensando em baixar uma textura. Quer adicionar mais quadros no jogo, mas eu gostei que todo mundo que viesse aqui viesse as mesmas coisas que eu. Então, melhor não. Tá, vamos fazer uma crafting table, vou deixar aqui mesmo. E uma cama roxa, porque a gente foi comprar as lãs exatamente pra isso. Vamos ver também se eu tenho alguns barris e algumas coisas assim do tipo aqui em casa. Eu acho que a decoração, ela é moldada aí, tipo, nos pequenos detalhes. Por mais que eu não me considere bom ainda nisso, eu tô começando a treinar. Esse é um dos maiores motivos que eu tô falando pra vocês em todo vídeo que eu vou decorar a casa. É pra mim forçar a decorar a casa pra eu aprender a fazer um bagulho bonito pra vocês. Então, tipo, eu acho que é essencial a gente treinar aqui e testar os negócios novos. Sabe o bagulho que eu acho legal também? Que seria legal a gente pegar a cabeça de alguém e botar no item frame. Eu acho que eu vou botar esse bloco de diamante aqui, eu acho ele legal. O problema é, pra fazer item frame, a gente vai precisar de couro. E eu não sei se eu tenho. Ô, coisa de lula brilhante que eu tenho aqui pelo menos. Bom, vamos pedir pro Kotox ali em cima, acho que é mais rápido. Ó, falei aqui pro Kotox, couro, dois, por favor. Ah, o Kotox não tem couro, galera. Onde quer arrumar couro? Tá, eu lembrei que a gente tem uma farm de vaca. Não precisa pedir couro pra ele, sendo que tem na farm. Eu só esqueci desse detalhe do nada. Prontinho, couros. Vamos fazer o item frame aqui então. Por enquanto, um só mesmo. Vamos colocar ele aqui. Eu acho que eu quero deixar ele brilhante. Sei lá, é diferente, eu quero. Ué, como que deixa ele brilhante? Ah, assim, ok, ok. E bloquinho de diamante. Cara, isso ficou legal. Também fiz alguns barrios. Eu acho que eu vou por um aqui assim. Ou em pé. Nossa, parece que assim ficou bonito, né? Eu gostei, eu gostei. Tá, eu vou pensar em mais algumas coisas pré-decorada e a gente vai colocando. Porém, a vela, eu sei que eu quero aqui. Eu gosto da vela. Não sei se eu faço mais por enquanto, eu deixo só assim e mais. Vamos vendo com o tempo. Tá, eu mudei algumas coisas também. Eu coloquei essa lâmpada aqui. E essa eu mudei um bloco também. Eu acho que fica legal se a gente colocar uns bolos aqui. Eu acho que vai agregar um pouco. Eu também quero espalhar uns carpetes pelo chão outra hora. E eu tava pensando em aqui a gente botar um stand de armadura e aqui outro. Vamos fazer esse negócio aqui? Tá bom, pra fazer stand de armadura eu preciso literalmente dessa slab aqui e de madeira. Pra nossa sorte, a gente tem. Bom, fizemos aqui dois stand de armadura. Olha lá. Boa noite, Bruno. Ó, a vida tá perambulando aqui, mano. Fofinho ele. Ó, vai ficar um aqui e outro aqui. Eu preciso de armaduras. Será que a gente tem algumas armaduras completas aqui pra colocar? Eu queria pegar umas encantada também, né? Cara, pior que eu acho que eu sei o lugar perfeito pra isso. Eu vou lá na farm do Pedrux, por causa que eu acredito que lá pode ter várias peças de armaduras encantadas. E se marcar até de cota de malha. E se tiver de cota de malha, vai ser muito legal. Beleza, estamos aqui. Vamos ver o que a gente acha. Cadê as armaduras da farm? Mano, tem que ter um de durabilidade. A farm está realça em itens. Bom, então por enquanto eu acho que eu vou levar umas peças de armadura aleatória. E depois eu faço uma armadura bonitinha. Tá bom, vamos colocando as armaduras aqui. E eu acho que eu vou colocar a cabeça de player aqui mesmo. Vamos colocar a cabeça da sangue do Never. Por causa que eles invadiram minha casa pra me irritar e apanharam. Daí quem mais vim já aprende também. Tá, eu também queria cacto, manos. Tá, e argila. Mas argila eu real não sei se eu tenho. Bom, agora eu vou rapidão aqui então fazer uma pá de diamante. Ah, já tem uma pá de diamante. E eu vou coletar um pouquinho de argila pra poder fazer uns vasos de planta. Acho que vai ser uma ideia legal. Alguma hora eu vou usar a tijola nessa construção, eu tenho certeza. E alguém demoliu aqui, mano. Arruma, gente, arruma. Vamos pra lá, vamos pegar a argila de lá. Beleza, achei um pouquinho de clay. Vamos pegar aqui rapidão. Uh, tem mais ali, vamos pegar também. A parte boa é que eu tô com afinidade aquática. Ele fica de boa pra pegar esse tipo de item. Dropou, dropou. Que legal, mano. Mateu o papagaio e dropou a cabeça do coitado. Olha a cabeça. Que legal, mano. Gente, eu sei que vocês não querem que eu fiquem matando os bichinhos, mas é que dropa a cabeça e eu quero ter a cabeça dos mobs. Você não vai pegar com o papagaio azul de nederita, né? Pensa bem, vocês vão ficar bravos com o papagaio azul de nederita, que tem um arco e um machado. Sei lá, tô esquecendo de ficar, hein? A de lula que deve ser engraçada. Enfim, vamos esquentar essas argilas aqui, daí a gente vai ter algumas coisinhas mais legais pra decorar nossa casa. Calma aí. Beleza, esquentei algumas dessas argilas aqui. Vamos fazer um pote só por enquanto. E aonde a gente pode colocar ele? Eu não pensei nesse detalhe, né? Pior que o real eu não pensei nesse detalhe. Eu acho que eu vou deixar ele aqui, assim, olha. Se bem que vai ficar muito apertada a cama daí, né? Tá, vamos começar colocando a cabeça deles aqui. O Nether vai aqui e a Sun vai aqui. E deixa eu guardar esses fragmentos de nederita que eu tenho aqui no baú. O sino eu vou colocar aqui porque eu gosto dele. Deixa o like no vídeo da LGJ. E o... Não, é sério. Passarinha azul aqui falando, galera, pra vocês. Esqueci de pedir nesse vídeo ainda mais. Então, ó, você tá gostando dos vídeos? Tá gostando do TopCraft? Mano, desce aí no vídeo e, ó. Pum, pum, pum. Deixa o gostinho do vídeo do Mano Lajota. Vamos tentar bater 15 mil gostei desse vídeo. É muito? É. Eu acho que vou pegar? Não. Mas deixa eu gostei pra ajudar, mano. Não puxar nada, não puxar nada. Aproveita que você nasceu aí, então. Já se inscreve também no canal que a gente tá quase chegando a 600 mil inscritos. E se chegar, mano, eu vou ficar feliz. Mas, tipo, muito, muito feliz mesmo. E também, se você não está vendo todos os episódios de TopCraft que estão saindo todo dia no canal, a playlist também tá aqui na descrição. Então, passa nela, assiste e também ativa o sininho pra você ser notificado quando chegar vídeo novo, beleza? E, bom, eu tô pensando aqui. E eu acho que eu vou estudar alguma coisa que eu posso colocar aqui pra preencher o espaço e ficar legal. E eu vou mostrar pra vocês pronto. Porque se eu ficar pensando e colocando enquanto eu gravo, não vai, gente. Não vai, não vai. O cérebro aqui é um só. Pera aí, pera aí. Vai ficar legal, vai ficar legal. Beleza, gente. Tô fazendo algumas decorações aqui. Eu acho que tá dando uma cara boa aqui. Tá ficando legal. Aqui, ó, pra essa parte eu pensei na seguinte coisa. Será que dá pra botar trigo aqui? Isso que eu queria testar. Dá. Aí, pronto. Eu queria encher o composteiro porque eu queria botar folha de azaleia aqui. Só que eu não sei qual das duas eu quero botar. Uh, gostei. Eu acho que aqui pro primeiro andar já tá bem preenchido, galera. Tipo, no máximo eu tenho que fazer uns tapetes e tal. Geralmente eu gosto de fazer os tapetes de casa vermelho. Porém, eu queria testar duas cores. Ou cinza claro ou roxo. Eu vou testar roxo primeiro que a gente já tem, né? Mas, tipo, é surreal. Com só um pouquinho de mudança já mudou toda a cara da nossa entrada. Olha isso daqui, mano. Tipo, já parece outro lugar aqui. De verdade. É, eu acho que assim tá bom de tapete. Na real, até que eu gostei. Depois eu vou pedir a opinião de outra pessoa. Por causa que quando você faz coisas aleatórias, a opinião de outra pessoa ajuda muito. Por causa que na minha cabeça faz sentido do jeito que eu coloquei. Mas na de outra pode ver se combina ou não. Bom, eu tenho que decorar aqui agora também, né? Como que eu vou fazer aqui? Aqui eu acho que eu só vou colocar barril mesmo. Acho que fica um lugar legal aqui pra, tipo, barril, sabe? Guardar itens e tal. Aqui em cima vai uma lanterna. Vou botar um cacto aqui porque o cacto é legal. E aqui vai a lanterna, né? Lanterna não tem aqui, né? Vou ter que buscar. Tá, deixa eu pegar uns blocos de ferro aqui só pra fazer umas lanternas rapidão. Daí vamos pedir a opinião do nosso amigo Kotox, porque quem é melhor pra dar opinião do que o nosso amigo? Deixa eu só ver se o Apu tem algumas tochas aqui, por causa que eu preciso muito pra fazer as lanternas. Ih, faltou ferro. Será que ele tem ferro aqui? Tem. Tá, fizemos as lanternas. Eu acho que o Kotox não tá na vila e eu vou ter que compartilhar minha tela do Discord pra ele. Mas tá tudo bem. Tá, e esse aqui é o primeiro andar, por enquanto, né? Tem coisas que eu quero melhorar, mudar, etc. Mas por enquanto é isso. Eu acho que eu quero colocar um quadro de um bloquinho também aqui. Vamos achar um legal. Uh, esse aqui eu gosto. Se bem que eu acho que não encaixou tanto aqui. Quem sabe uma moldura mais tarde. Enfim, vamos falar com o Kotox aqui, daí fica mais fácil. Kotox? Oi, quem que é? Tá, uh, você tá na vila? Não. Você tá longe? Eu tô no Nether, na caminho da vila. Tá, eu preciso da sua opinião. Você quer que eu espere você vir pra cá ou você quer olhar minha tela? Qual que você prefere? Essa tela aí. Tá bom, beleza. Kotox, você tá vendo minha tela aqui no Minecraft? Ah, mas eu tô clicando aqui, peraí. Ok, ok, ok. Pronto. Tá, não sei se você lembra, mas eu comentei com você que hoje o meu plano era dar um grauzinho na minha casa e deixar ela bonita, correto? Não, deixar ela bonita ou eu arrumar os baús? Não, não, baú? Opa, depois. Tô falando, a sala de baú é quando eu for fazer a sala de baú. Hoje eu vou fazer a minha casa aqui. Ok, tá. O que você quer fazer? Eu tô decorando, eu terminei o primeiro andar, eu queria a sua opinião pra ver o que eu posso melhorar, o que não, etc, tá ligado? Tá bom, posso falar pra você ver? Vai lá, vai lá. Esse aqui é o primeiro andar, Kotox. Ó, ficou assim. E a cabeça? É porque eu quero colocar a armadura completa, mas eu matei os caras e deixei aqui, né? Mas aí, o que você achou? Explosição de cabeça. Ah, não, tá bonito, tá bonito. Eu só não tenho, eu só, eu penso que eu não tenho paciente pra fazer isso. Tá, mas é, eu quero aprender a fazer isso, né? Se você fosse mudar alguma coisa desse primeiro andar, o que você mudaria? Eu acho que não, cara, pra mim tá bonito, eu não sou de decorar interno, esse é o pior. Não, mas não tem problema, eu também não, por isso que eu chamei algum amigo, eu quero a opinião. Não, você achou que ficou legal esse carpete, você achou que as decoraçãozinha aqui mesclou bem? Eu só não gosto, tipo, de ficar sentindo castrofóbico, e essa lanterna aí... Essa aqui? É. Você quer dar um fim nela? Demos um fim nela. É, se tivesse um bloco acima do teto, eu não acharia ruim, mas como ela tá abaixo, é três, aí fica complicado. É, eu concordo, realmente ficar sem espaço não é uma coisa muito legal. Eu acho que eu vou tirar essa vela por enquanto, já que só tem uma mesmo, e eu vou colocar a lanterna, que ela ilumina bem mais. Ah, ela melhorou, né? Hum, eu achei que era a mesma coisa. Ah, é? Ah, tá bonito, tá bonito. Mas e o andar de baixo? Cadê? Então, ó, eu fiz aqui, só isso daqui, pra esse negocinho aqui, e daí o meu plano é, agora fazer o meu quarto, que vai ser aqui, vai dar um certo trabalho, né? E daí depois, eu quero descer aqui a escada e mesclar junto com aquela casa hobbit, daí vai ficar legal. Só que daí eu não vou te contar aqui, não. Não, vou fazer tudo agora, vou fazer tudo agora. Mas você tá gostando, então? Hum, quero só ver. Não, é? Quero fazer duas casas, pra cá. Não, vai virar duas, vai virar uma casa só, mano. É, eu pico, eu pico, eu pico, eu pico, eu tô sabendo. Então é isso, Cotox, obrigado pela sua opinião, significa muito pra mim. Tamo junto. Valeu, pô, eu ajudei muito tirando aquela lanterna ali. Ajudou, ajudou, ajudou. GG, conseguimos. É, eu sempre fico feliz quando eu falo com o Cotox, acho legal. Bom, a opinião dele significa muito pra mim, e se ele gostou, eu tô feliz, eu tô feliz. É, essa dica da luz dele também foi bem boa. Bom, agora eu vou subir aqui, eu vou dar uma estudagem como eu vou decorar. E como eu não sou muito bom em decorações, não sou nada bom, como vocês sabem, eu vou mais ou menos testando algumas coisas, e conforme for indo, eu vou mostrando pra vocês, beleza? E, aliás, eu não sei se vocês ligam de eu ficar pedindo essas coisas aqui, mas... Quem quiser me seguir no Instagram, segue lá, LSW. Muito provavelmente na sexta eu vou sair, não tenho certeza. Sexta ou sábado. Então eu vou fazer histórias mostrando a minha cara. E daí vocês vão ver eu sem ser só na câmera, vai ser legal. Quer dizer, ainda vai ser na câmera do celular, mas vocês não entendeu, né? Enfim, me segue lá. Eita, tá faltando madeira aqui, ninguém viu nada, hein, ninguém viu nada. Enfim, vamos lá. Tá bom, finalmente eu terminei de fazer o segundo andar, que é entre nós. Mas eu gostei muito, sinceramente eu fiquei ultra feliz com o resultado, eu tenho certeza que não tá perfeito, tem muita coisa pra melhorar ainda, porém com o tempo a gente vai indo. Aliás, faltou uma coisa aqui, né? Pronto, melhorou, né? Depois eu faço de madeira escura isso daqui, só pra encaixar melhor. Depois nada, vou fazer agora, gente, imagina uma agoninha. Bem melhor. Bom, eu tenho planos de, em outro vídeo, a gente decorar, fazer a descida daqui pra Casa Hobbit e decorar ela. Mas hoje não vai rolar, porque eu tô gravando esse vídeo há horas, porque acho que dá muito trabalho isso daqui. Eu gostei muito, mas em real dá muito trabalho. Enfim, ó, o primeiro andar ficou assim, muito legal, né? E o segundo andar, eu vou mostrar agora. Mas antes, se você tá vendo vídeo aqui, é porque você tá gostando, então deixa eu gostei, pode pôr uma no lajota, mano. E agora, aqui está o segundo andar. Bom, pra começar, eu fiz aqui um árbitro bem básico, com dois barris, uma crafting table e esse aqui é o segundo andar. Ó, ó, não, fica legal, né? Eu tentei espalhar umas cabeças de mob, umas coisas que eu achava que era bonito por aqui tudo. Eu gostei bastante, sinceramente. Aqui eu fiz uma área pra gente estudar, ler e tudo mais. E umas decoraçãozinhas que eu achei que fica interessante. Sinceramente, eu ainda passo muita dificuldade pra decorar interior, por causa que eu nunca fiz isso antes na minha vida. Então, eu tô tentando mesclar os blocos com a arte legal, etc. Então, quem tiver dica, por favor, dê dicas. Eu tentei espalhar também bastante coisas diferenciadas pra, tipo, dar uma cara diferente, na real. Enfim, eu, sinceramente, eu gostei. Tem nossa lareira, tem um baúzinho aqui pra gente ver nossas coisas, tá tudo decoradinho, com detalhe em todas as partes. Eu acho bem útil, mano. Eu quero no futuro trocar aqui pra uma lectern, pra gente anotar algumas coisas aqui nossas, né? Sempre que a gente precisar, a gente vem aqui e olha as nossas anotações. Bom, aqui pro último andar, sinceramente, não tem muita coisa, não. É só o telhado. E ficou bem da hora, ó. Se a gente olhar pela janela, dá pra ver que tá tudo decorado, mano. Ô, isso ficou bom. Futuramente, eu quero arrumar aqui também na frente e daí, lá na casinha Hobbit. E eu acho que é isso mesmo, mano. Enfim, sinceramente, eu adorei. Espero que vocês também. Enfim, quem viu o vídeo até aqui é porque gostou. Então, se você gostou, pra ajudar o Mano Lajota, deixa o gostei, se inscreve no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo, vídeo todo dia no canal. E é isso. É nóis. Falou. E... Opa!